Eita, dá tchauzinho aí filha. E agora eu vou quebrar, fazer o quebra-nose, mostrar para vocês aí mais ou menos o basicão, como é que faz as caixas que vocês vão usar para fazer o bruto, né galera, o bruto. Depois vocês enfeite o jeito que vocês quiserem, com EVA, com cartolina, com tinta, vocês que usam a criatividade de vocês. Mas o básico, o bruto, eu vou mostrar como é que eu faço aqui com o papelão, beleza? Então galera, basicamente o que eu vou usar, vocês vão usar uma caixa quadrada, olha só, uma caixa de canudinho de leite, tá vendo, de doce, uma caixa para fazer a base, aqui eu estou com dois tubos de gráfica, dois tubos de bobina de gráfica, tá vendo? Tá bom filho, na verdade, na verdade galera, isso daqui era um só, e o que eu fiz? Eu cortei no meio, eu levei sorte de achar um, um deu para fazer os dois, deu para fazer os dois pés dos negócios, mas dá para fazer os braços, que é esses dois aqui, tá vendo? Vai dar para fazer os braços, do boneco, e por sorte eu achei um grande aqui para fazer os pés. Então como que a gente vai fazer galera? A gente vai colocar na base, aqui ó, vai colocar a base, vai fazer os pés, vou mostrar aqui mais ou menos, então ali você já sabe que vai ser a base, esse aqui vai ser os pés, vocês vão achar uma caixa quadrada assim mais ou menos, ó, esse aqui é de chá guaraná, tá vendo? Aquelas, é de chá, copo de chá, tá vendo? Ela dá mais ou menos 30 por 20 mais ou menos, vocês vão fazer aqui, ó, o corpo dele, tá vendo? Só, vou colocar no chão deitado para vocês verem como é que... Então olha só, deixa eu baixar um pouquinho, então olha só, um corpo, aqui as bobinas, e aqui um papelão também, uma caixinha de papelão, eu já comecei a formar aqui a cabeça dele, ó, vou mostrar mais ou menos para vocês como é que eu estou fazendo, e daí eu vou ter que achar, já tem uma outra caixa aqui, ó, eu não sei se essa aqui que eu vou usar, não sei se eu vou ter que procurar uma outra caixa, mas eu vou ter que fazer o chapéu dele, né, o chapéu dele é retorno, certo? Vou ter que fazer o chapéu dele, vocês vão precisar de mais uma caixa. Então, basicamente, pessoal, basicamente o que vocês vão precisar? Duas bobinas, quatro bobinas no caso, né, duas mais finas, duas mais grossas para os pernos, uma caixa menor de mais ou menos 20 por 30 para fazer o corpo dele, e aqui tem uma caixinha menorzinha para fazer a cabeça, aí vocês conseguirem achar a caixinha pequena para fazer as mãos e os braços, uma caixa quadradinha, para fazer as mãos e os pés, quero dizer, ou vocês usam o próprio papelão e vai moldando com o resto do papelão que vocês vão usando, ali tem mais, já tem um pedaço de papelão ali, ó, e é assim que eu vou fazer essa parada aqui. Então, galera, olha só. Isso aqui era uma caixinha quadrada, tá vendo? Era assim, ó. Eu recortei aqui, ó. E aqui do outro lado, que vai entrar para dentro, vai ficar formado de retorno, tá vendo? E daí aqui já vai ficar a aba do chapéuzinho do chapéu. A aba, a aba do chapéuzinho do chapéu. Então você vai colar ele aqui, ó, eu estou usando cola instantânea, super bolder, né? Ou você usa cola quente para colar rápido, né? Mais ou menos assim que vai ficar a cabeça. Aí eu vou tentar arredondar aqui atrás também, para ela ficar redonda. Vocês só vejam, só que eu abri a caixa, ó, pôr duas partes para cima, eu diminui ela e colei, tá vendo? Já colei aqui, ó, fechei ela e colei de novo. Fica em formato redondo, tá vendo? Agora vai ficar bem redondinho, se não colar de novo aqui em cima, ó. Olha, eu estou elaborando na hora aqui, galera. Nunca pensei aqui nenhum. A ver, vai ficar bem redondinho, tá vendo? E aqui vai ficar a linha do boneco, né? Eu falei, a linha do chapéu já, ó. Vai vendo. Olha só, colei, tá vendo? Galera, tem que ter paciência para fazer, senão vocês nem conseguem fazer. Tem que ter paciência para esse negócio aqui. Ó a linha do chapéu. Agora eu vou cortar ele redondinho aqui, ó. Depois que sobrou aqui embaixo, galera, vocês vão fazer o pescoço, e vocês vão deixar uma parte aqui na frente, ó, para deixar a barbichinha. Vou deixar a barbichinha dele aqui na frente. Beleza? E o que sobrar, vocês vão recortar. Uns já estão cortados, só que você tem que deixar um pouquinho para dentro, assim, ó. Para ele estar reto, assim, ó. Vocês vão tentar deixar ele um pouquinho para dentro, assim, ó. Colar um no outro. Tá vendo? Assim, ó. Vamos fechando assim, ó. E daí ele vai colar um no outro. Só que eu vou ter que cortar em mais pedaços aqui para dar certo. Olha só, galera, como é que ficou, então. Mais ou menos assim, tá vendo, ó. Redondinho, ó. Tá vendo como é que eu colei aqui, ó. Bom, né. Tá vendo? E assim, moço, aqui ficou a barbichinha. Eu vou colar o papelão aqui embaixo para fechar esse pedaço aqui e deixar essa barbichinha para frente. Daqui, como eu falei para vocês, ó. Portei o redondinho já, estilo chapéu. E já baixei para baixo. Tem que estar caindo o olho aqui, né, para o soldado. Agora eu vou fazer um esquema para fazer a boca e o nariz. O nariz, galera, vou fazer assim, ó. Vamos dobrar um pedaço aqui no papelão, assim, ó. Dobrar. Vou cortar em formato de nariz. Cortar aqui, ó. Cortar assim, ó, ele dobrado. Mas não vai cortar até o final, vai deixar um espacinho aqui para ele abrir, ó. Assim, ó. Nós vamos passar cola aqui e colar ele aqui, ó. Olha só o formato do nariz igual o meu, assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim, então. Eu já colei, ó. Agora eu vou colar ele aqui, ó. Fazer a boca. Aqui, galera, que é o seguinte. No corpo, vamos fazer o corpo agora. Para fazer o corpo, eu preciso fazer um estilo cintura aqui, né. Também fazer o modelo cintura, galera. Eu vou cortar aqui, ó. As quatro beiradinhas dele aqui. Cortar as quatro beiradas. Para eu enxergar ele para dentro e colar para formar, tipo, a cintura. Eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como é que é. Então, você vai jogar para dentro, assim, galera, ó. E vai colar. Colar instantânea para colar rápido, né. Galera, uma coisa boa aqui que eu esqueci de mencionar para vocês aqui. Sobre a cola, galera. Essa cola aqui é uma cola, é uma cola, cola gel. Então, logo que você for ao control, você vai lá, como é que vem deles, material para o marcenaria. Você pede a cola instantânea, cola gel. Ela é um gel. Ela não é líquida. Então, você tem um tempinho para você trabalhar. Vamos supor, não colou no lugar que você quer. Dá tempo de você tirar rapidinho ali e colocar no lugar, né. No lugar certo. Galera, lembrando, galera, não tire essa parte aqui, ó. Não recorte essa parte aqui, que é essa parte aqui que nós vamos fazer a parte da abertura do casaco dele, né. Certo? Então, não tire essa parte aqui. Vamos abrir ele assim, ó. Vai ficar parecendo que é o casaco dele de general. E, ó, vai ficar assim, tá vendo? Ó. Já formou uma cintura no lado, desse lado aqui. É, então é o seguinte, galera, olha só. Vamos fazer uns triângulos assim, ó. Olha só, eu já fiz a abertura do paletó dele aqui. Você tem que abrir assim, ó. Colar e seguir por dentro aqui, ó. Dobrar ele no meio. Eu fiz aqui, ó. Tá vendo? E agora aqui atrás. Vamos colar essa parte de trás aqui, ó. E aí, ó. Você não vai ficar nesse sol. Eu tirei essa cabeça e pronto. Você não vai guardar essa parte. Meu Deus, galera, aqui, aqui é a casinha do hospício aqui, galera. Olha só, olha. Olha lá. Ó, a duplinha. Ô, meu... Vai guardar essa raiva agora. Chega de pervô. Agora. Tá, tchau, Lau. Galera, vendo você chorar, Lau, ó. Ó, Lau, para de chorar, Lau. Pessoal, vendo você chorar em casa, Lau. Falando que eu vou te pegar. Galera, olha só. Fiz uma base pra mim colocar embaixo aqui, ó. Pra mim tá colando as pernas aqui, ó. Então eu venho e colo as pernas aqui. Pra ele ter uma base de sustentação, né? Assim, ó. Assim, ó. Vou fazer com papelão bem grosso, papelão reforçado. Vou reforçar o papelão com um palito de sorvete, alguma coisa. Eu coloquei outro papelão por trás, tá vendo? Pra reforçar, eu vou colar ele nas beiras aqui, ó. Deixei ele com uma sobrinha pra mim colar ele nas beiras, tá vendo? Pra ele não entrar pra dentro. Eu vou colar ele aqui, ó. Ela vai formar uma base aqui, tá vendo? Pra eu ver com os pés e colo ali. Pessoal, galera. Colando as pernas aqui. Olha só, galera. Tá vendo só? Essa aqui é a base, ó. Eu fiz uma estrutura aqui, ó. Embaixo dela. Pra ela aguentar o peso do boneco, né? Se não, se você deixar só no papelão, que ele vai afirmar pra baixo. Então, você tem que ter uma estrutura aqui, ó. Pra segurar a base. Eu deixei aqui. Esse eu vou dobrar aqui, colar aqui, ó. Colo esse aqui pra baixo. Esse aqui eu colo em cima desse. Fica top de galo. Beleza? Então, pra ajudar a estruturar ainda, galera. Pode ver que ele já ficou bem firme, ó. Não desce. Ainda vou colocar mais um papelão em cima aqui, ó. Pra ajudar na estrutura. Beleza? Olha só, galera. Mais ou menos como é que tá ficando. Eu fiz a base. Coloquei o papelão. E agora eu vou colar aqui, né? Pra ficar solto ainda, ó. Eu vou colar aqui. A base do corpo aí, ó. Tá criando forma aí já o bonecão, ó. Tá vendo? Como que vocês vão fazer a mão? Olha só a mão aqui, ó. Então, vocês vão cortar um papelãozinho assim, ó. Vão fazer dois cortes aqui, ó. Pra vocês cortarem igual que tá aqui, tá vendo? Eu, na sequência, vou desenhar, tipo, os dedos com a tesoura. Vai cortar, tipo, uns filetinhos pra fazer com a tesoura. Vão cortar um, dois, três, quatro. Esse final você deixa um pouquinho mais grosso. Cara, isso aqui, ó. Tá dando mais ou menos, ó. Olha o tamanho que tá dando mais ou menos. Na faixa aqui de 15 por 25. Mais ou menos. Pra um boneco desse tamanho aqui. Pra ser proporcional com esse tubo aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Olha só, galera. Deu uma pausa, deu uma saída aí. Deu uma pescada na cabeça. Já fiz a mãozinha, que aí eu falei pra vocês, ó. Daí aqui, fiz a ombreira já também. A ombreira é só cortar um pedaço de papelão. Fazer as laterais aqui, ó. Dobradinha por dentro, tá vendo? Aqui, ó. Não é pra eu colar os braços. Eu colhei um papelão. Colhei lá dentro e colhei em cima pra reforçar. Depois eu vou passar um pedinho de cola aqui também pra eu não mover. E esse eu vou colar aqui, ó. Tá vendo? Aí a cabeça, galera, olha só. Fiz a cartola aqui já, ó. E a cartola agora eu vou colar aqui, ó. Na cabeça dele aqui. Então, galera, olha só como é que tá ficando o meu aqui. Meu quebra-nozes, né. Ainda falta colocar o chapéu. O chapéu, galera, mais uma... Eu vou colocar... Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Por não ser pronto. Vou revestir vermelho. Tem que revestir as pernas aqui ainda de branco. Eu pintei com spray branco ali, pessoal. Mas o certo é revestir mesmo. Eu vou acabar tirando aquele olho e acabar revestindo ele com branco mesmo. Pra ficar top, pra ficar legal. E daí aqui a bota dele com o TNT preto. Eu fiz uns xizinhos aqui, ó. Com dourado, tá vendo? Cortei uns dourados. A manga dourada. Pra ficar naquela mão lá, eu vou ter que dobrar pra dentro aquela mão ali, ó. Desenhar com a canetinha, alguma coisa, uma mãozinha dele ali. Vou deixar assim mesmo, né. Ficou legal também. Só assim. Ficou aberto embaixo, ó. Mas pra olhar de cima ficou legal. O mais complicado foi pra fazer esse aqui, galera. Esse aqui, ó. Você coloca esse aqui antes de pregar o cinto dele aqui, ó. A fivela do cinto. Que daí você fica com mais detalhe, mais legal. Beleza? Também antes de você fazer a ombreira ali. A ombreira é a mesma coisa, tá vendo só? Primeiro eu colei o de cima aqui. Depois eu vim colando o do lado aqui, ó. E aí só cortei aqui e vim recortando as falhazinhas aqui, tá vendo? E agora eu vou colocar uma correntinha aqui ainda. Aquelas correntinhas do Natal mesmo. Pra ficar top. Coloquei uma barbichinha aqui, mas esse rosto dele eu vou modificar ainda. Porque eu achei que não ficou legal esse rosto dele. Eu achei que o olho ficou muito grande. Galera, olha só que diferença que deu. Então, eu fiz um colarinho aqui com o Iveia Branco, tá vendo? Primeiro você faz o colarinho de baixo. Depois você vem com o TNT, cor da pele, por cima. Faz o sistema do nariz, igual foi feito no papelão lá que eu fiz. Tá vendo só? A boca você corta um quadrado preto e faz os pedacinhos brancos. Depois só corta no meio. E o bigode é um bigode normal, né? Hoje você faz a bolinha com cortezinha em cima aqui, ó. Pra ficar com essa cara não de bravo, né? Mas de sincero. Aqui atrás sobrou. Só que aqui eu vou ter que desenhar tipo um cabelinho aqui atrás, né? Desenhar tipo um cabelo aqui, ó. Pra formar o cabelo dele aqui. E daí o chapéu, galera, vocês vão ver que top. A minha mulher arrumou até um colete de pelo. E ela foi buscar lá o colete de pelo. Eu vou colocar aquele colete aqui pra ver como é que vai ficar. Se ficar muito pá, eu vou trocar algo. Daí eu vou colocar TNT preto também. Mas tá ficando massa, galera. Olha só. Pessoal, eu tô fazendo esse acabamento aqui agora, ó. Uma cordinha, tá vendo? Que ele fica falha aqui, ó. Então, daí você compra uma cordinha. Ou se você tiver algum tipo de cordinha. Eu já tinha aqui, né? A corda bem da cor que eu precisava. Tem uma vermelha ali também. Então, daí eu venho e colo com cola quente aqui, ó. O Super Bonder. Aqui pra dar o acabamento, tá vendo? Colando a bota lá embaixo como é que eu fiz. E colo com cola quente. E assim vai formando o boneco. Galera. Galera. Lembrando, galera. Que o custo desse boneco aqui, pra mim, tá sendo só os TNT. TNT, ó. Os EVA. A gente comprou seis folhas de... É... Duas folhas de EVA branco. Duas folhas de preto. Na verdade, já sobrou preto. As botas você consegue fazer com uma folha. Os dourados com uma folha você consegue fazer também. O vermelho você precisa de duas folhas, pessoal. Se for um boneco desse tamanho que eu tô fazendo. De duas folhas. O branco, né? Eu falei, a gente usou uma folha só. Tá vendo? E essa cor de pele é uma folha só. E se você for fazer o chapéu de preto, compra mais uma folha pro chapéu de preto daí. Beleza? Então, esse tá sendo o meu custo. Tá sendo... E o custo da cola, né? Eu usei uma cola do Super Blonder dessa aqui, ó. Um restinho que eu já tinha. Tava bem menos da metade. Eu gastei aqui. Só que eu usei cola sem dó, né? Já pra não quebrar. Porque a cola quente parece que ela descola. E até agora eu já usei três bastãozinhos de cola quente aqui, ó. Acabou a cola. Eu tô usando cola quente. E cola quente parece que é até melhor pra trabalhar do que o Super Blonder. E tá bem... Ficando bem top, galera. Beleza? Depois eu vou tentar deixar nos comentários aí o que que... O valor que eu gastei. E se você... Se eu esquecer... Comenta aí se eu esqueci de mencionar o valor que foi gasto aqui num boneco desse aqui. Porque o resto de baixo, galera... A parte de baixo é toda papelão. Beleza? Galera, olha só. Então... Olha que espetacular de acabamento que deu com o barbante. Tá vendo que eu fiz as bordinhas aqui, ó? Da botina e tal. Cara, ficou muito massa. Da hora. Agora eu vou pra parte do chapéu. Antes de fazer o chapéu, vamos colocar o cabelo. Olha só. O cabelo eu cortei um... Cortei um EVA quadradinho assim, ó. Mais ou menos da altura aqui, ó. Eu vou colar aqui, ó. Ele tem que pegar daqui. Dar uma volta. Mais ou menos até aqui. Que daí vai cobrir toda essa parte feia aqui de trás. Vou colocar pro lado da luz aqui. E vai ficar como se ele tivesse um cabelo comprido. Tá vendo? Ó. E assim, ó. Vamos só. Deixa eu colar pra vocês verem. Cara, olha que top que ficou o cabeleiro dele. Tá vendo só? Ó. Puxou de bola. E agora vamos pro chapéu. Chapéu, galera. Olha só. Com esse casaco aqui, ó. Vai ser jogado fora. É um casaco de pelo, tá vendo? Vamos ver se vai dar certo. Olha isso, Luizinho, meu filho. Filho, olha só que da hora que ficou, galera. O que eu usei, eu usei aquele negocinho de pinheirinho aqui, ó. Vou colocar na ombreira aqui também, um pedacinho. Vai ficar show de bola, hein. E aí, galera. Tá avisado. Tô parecendo o Fred Mercury com esses dentão aí. Vamos de bola. Botei aqui do lado. O Pedrinho já ficou de cara. Já chorou já. Tá bom. Bora finalizar embaixo ali. E já era. Valeu. Tchau. Ele é contigo.